Galera, lançou aqui a nova casa do Brookhaven, que é simplesmente incrível, essa casa tem muita coisa genial, mas uma coisa que talvez você não percebeu é que é essa casa, tem muito segredo aqui que você não percebeu que tinha nela, o cofre e muito mais, e hoje eu quero ver tudo isso daqui, e até mesmo desvendar aqui os segredos que estão aqui nessa casa, mas galera, seguinte, pra você que não sabe, meus amigos, parece que eles estão bem naquela parte do Roblox, uma parte deles estão aqui, e a outra tá exatamente aqui na direita, tá, eu não sei qual deles que eu vou visitar, mas primeiro eu vou vir aqui na esquerda, não, eu quero ver o que eles estão fazendo, né, o que eles estão fazendo aqui com essa casa, e o que eles descobriram? Tudo aqui tá no máximo, então tô chegando aqui na frente com tudo, e quase que eu bati, mas acabei de chegar aqui com um sucesso, aparentemente no xerife WX, ele tá bem nessa parte, e diz ali quem somos nós, ele diz ali não sei, doido, acho que era pra falar xerife, ele diz que xerife, acho que era isso que ele tinha que falar, né, é que o cebolinha aqui que tá do lado, não, eu falo cebolinha porque o cabelo dele é muito esquisito, mas ele simplesmente falou errado, ele diz isso, você é xerife daqui agora, não, eu não sou não, na verdade, eu tenho minha própria base, que é bem naquela parte, ele diz que aquela é minha, não, acho que dá pra ver que aquela base é basicamente minha, literalmente minha, sabe, galera, até a cebolinha chegou aqui, Ué, e ele tá indo lá? Tá, eu não entendi o que ele tá indo fazer lá não, mas simplesmente ele foi, né, eu até mandei esse emoji e disse que o que ele foi fazer, que eu não entendi não, tá, ele disse ali, sei lá, hashtags, não parece que ele desabafou alguma coisa gigante, que deu tantas hashtags, porque o Roblox simplesmente não deixou, sabe, ele diz que ele é horrível em tudo que faz, é, eu percebi, não, ele diz que quem somos nós, em vez de falar tipo xerife, não, né, ele disse que não sabe, mas galera, ele tá chegando aqui na minha casa, ué, vê que esquisito, não, do nada, ele foi exatamente ali na minha casa, o que é bem esquisito, tá, vou deixar que ele vá na minha casa, tanto faz, é, tirando o fato que ele pegou aqui meu cofre, meu Deus, galera, eu até disse que ele pegou o cofre, e sim, tô falando sério, tá, do nada, ele fez isso, e acha que vai sair daqui impune, só que na verdade não, tá, tô vindo aqui pra banir ele, há tempo aqui do Roblox, eu tô chegando aqui na frente, véi, esse daqui vai ser literalmente o fim dele, olha, ele tá bem nessa parte, e banido, né, simplesmente, adeus, ele disse ali, não, não fui eu, é, não fui, né, vai nessa, é, o outro que tá rindo, né, mas você doido também vai ser banido, é, porque hoje tô bravo, né, simplesmente, eu tô muito bravo, né, vou pegar o helicóptero, vou subir exatamente aqui, é, seguinte, eu vou ficar de olho aí no Cebolinha, porque se ele pegar uma casa, simplesmente, a casa dele já era, porque, bom, chegando aqui, parece que cada um tá indo aqui para o lado deles, ele aqui tá indo para esse lado, e o WX tá voltando aqui nessa água, que nem sequer parece água, não, eu tô tão longe que isso que não parece água, parece só um bloco, né, tipo, no meio do nada, essa água aqui, muito mais, mas, galera, ele tá chegando aqui na frente, e aqui, doido, eu tô seguindo aqui o Cebolinha, que eu não sei o nome dele, acho que é Aristóteles, mas eu tô chegando aqui pra simplesmente pegar aqui o cofre dele também, é que ele pegou aquela casa, não, é o seguinte, eu tô chegando aqui, doido, infelizmente, sua casa aí já era, doido, galera, vou cair direto aqui no cofre, literalmente, é só pegar aqui o cofre, aqui, ó, bem nessa parte, galera, pegar aqui o cofre, exatamente aqui, simplesmente, é, eu não peguei, galera, isso aqui é um problema, eu tô sem a TNT na mão, ele tá simplesmente vindo aqui pra ver o que que é esse barulho que fez, sabe, que teve uma explosão muito mais cara, tá, eu peguei exatamente aqui a TNT, e depois de muito tempo, ele chegou aqui, mas, olha, já tô saindo, literalmente correndo, sabe, meu Deus, galera, consegui sair daqui a tempo do Roblox, eu tenho certeza que ele tá muito bravo, literalmente ele deve tá muito bravo, tanto que, vem, ele tá vindo aqui correndo, ou vem, sai fora, não, eu não vou deixar que você me bane, é, parece que ele tá realmente querendo vir aqui, sabe, meu Deus, galera, tá, eu tenho que sair daqui urgente, subir bem nessa parte, na verdade, aqui, tá vendo, vou ter que sair daqui correndo, voltando aqui pra minha casa, sabe, que minha casa é lá em cima da montanha, então tô vindo aqui, doido, mas, galera, parece que ele não veio, o que é muito bom, então é o seguinte, tô voltando aqui atrás, porque parece que aqui, nós temos, literalmente, a casa do Big, eu quero ver se é verdade, é, parece que é mesmo, ele tá exatamente aqui, e diz ali, será que essa casa tem cofre? Que até o outro diz que, claro que tem, até sei onde é que é, doido, também sei, eu vou mostrar pra vocês agora, onde que é o cofre dessa casa, que assim, dá pra ver claramente, onde que é o cofre disso aqui, sabe, não é como se fosse escondido, ele disse ali, você voltou, então, né, voltei, é, ele mandou esse emoji, ele disse ali, que é aquele, doido, aquele simplesmente, era um jogador doidão, sabe, eu disse que doidão que pegou o cofre da minha casa, galera, mas o que ele tá fazendo? Ele pegou um binóculos, e disse ali, ele tá indo lá de novo, pera, tá zoando? Galera, deixa eu ver se isso do que é verdade, não, na verdade não, tá, quer dizer, talvez seja verdade, galera, de fato, ele tá indo ali, de volta da minha casa, só tem um problema, ele tá completamente banido, e não consegue entrar, sabe, dá pra ver que ele tá banido, porque ele não consegue, tipo, vir aqui dentro da minha casa, ele só consegue ficar aqui fora, ele disse que vem cá, se for homem, doido, nesse cara, tô aí, literalmente eu não tô, esse jogador aí tá doidão, né, simplesmente, não sabe o que tá fazendo aqui no Roblox, tá, eu voltei aqui, bem nessa parte, e vem o seguinte, eu disse que vão ver segredos, venham, galera, eles vão ter que vir aqui no meu carro, que vai ser exatamente esse, Bem esse daqui, sabe, aí, perfeito, esse carro é simplesmente perfeito, mas, ô, trilionário, não, tu vai vir ou não vai? Ele disse ali, eu não vou, eu tenho coisas de trilionário pra fazer, tá, o que seriam essas coisas, porque, eu acho que você faz coisas normais, tá, eu até perguntei aqui, tipo, o quê? Eu quero saber aqui exatamente o que ele vai fazer, não só por curiosidade, ele disse ali investir, tá, e o que mais? Eu perguntei aqui o que mais, que eu quero saber, aí ele disse ali dormir, não, finalmente ele falou aqui, o que ele vai verdadeiramente fazer, sabe, não, eu tenho certeza que a primeira coisa é mentira, e já a segunda que ele disse que é dormir, é verdade, até o Big disse que ele vai dormir, isso sim, então, né, certeza que ele vai dormir, Eu só tá mentindo aí que vai trabalhar, não sei o que vem, mas, galera, é o seguinte, eu tô chegando aqui na minha casa, simplesmente um pulo gigante aqui, é, até o Cebolinha vem aqui, e vai ser banido daqui de novo, tá? Não, literalmente ele foi banido, e tá bem nessa parte, e simplesmente sumiu, mas, galera, essa casa tem muito segredo que eu quero ver aqui agora, olha, primeiro eu vou pegar aqui, olha, P.A. D.C., tem o Fighting Department, tem o Sheriff Military, mas eu quero ver aqui cada um, se eles tem segredo, sabe, vamos começar aqui com esse de Departamento de Fogo, não, Bombeiros, que vindo aqui doido dá pra ver aqui, ele tem várias salas que eu não cheguei a ver, literalmente não vi, sabe, então eu quero ver aqui agora, Eu vou deixar aqui a porta aberta, pra conseguir voltar aqui depois, é, não dá pra trancar a porta, literalmente não dá, né, pensei que dava, mas parece que não, até o Big chegou aqui, ele disse ali, eu deixo aberto, é, fica aí na porta, nossa única função vai ser basicamente ser o peso da porta, pra ela não fechar, sabe, mas, galera, vendo aqui no geral, parece que, olha, de fato, é bem esquisito isso daqui, é como se tivesse um botão secreto aqui embaixo, só que, eu não tô achando aqui nada fora do normal, não, sabe, não, basicamente tem nada, tem, tipo, muitas salas, e nenhuma delas aqui tem o segredo que eu tô tentando achar, olha, essa mesa não tem nada, galera, eu tenho certeza que é alguma mesa, deve ter alguma coisa, pera, o que que é isso? É, não é nada, Galera, simplesmente tá impossível deixar alguma coisa, mas eu tô vendo aqui tudo pra ver se eu acho alguma coisa, ok, acho que esse departamento aqui, doido, não deve ter nada, sabe, é só um departamento normal, mas tem uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa, não, uma coisa que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa, essa daí nem os querem entender, né, mas galera, o Big disse que vai logo, não, tô fazendo, tá, tô fazendo aqui no meu tempo, olha, coloquei a agency que ele teleportou aqui, coitado, né, simplesmente, acabou de perder aqui o trabalho dele, onde, galera, ele vai ter que voltar aqui, bem nessa parte, pra simplesmente entrar aqui de novo, é isso aí, e vem, aquele jogador tá vindo aqui, como é que é? É, parece que dessa vez, finalmente não, né, ele parou, é, ou talvez não muito, meu Deus, galera, não, nesse card demorou muito, não, pra ele aparecer de novo, então é o seguinte, vou fechar essa parte pra ele não voltar, não, por favor, não volte, e galera, tem esse botão aqui, que passa que, ele faz nada, ué, vem, que esquisito, não, botão no meio do nada, que literalmente faz nada, até ele ativa aqui a luz que fica na frente, que é exatamente essa, que se eu clicar nesse botão, provavelmente ele desativa, é, desativou mesmo, tá, esse que é bem doido, bem diferente, de uma certa forma, mas galera, olha só quem voltou, né, não, aquele jogador de antes, ele voltou aqui, e tá me xingando, não, seu, hashtags, mas galera, é o seguinte, fechei essa parte, ele vai voltar aqui, não, tá, eu quero fazer um teste científico, eu disse que Big, fica aqui embaixo, galera, ele vai ter que sair da porta, que ele é o peso da porta, vai ter que ficar bem nessa parte aqui, doido, eu vou fechar aqui, só pra ver o que vai acontecer, doido, meu Deus, galera, simplesmente, não, ele quebrou o portão, nossa senhora, galera, o Big, ele literalmente quebrou o portão, ele disse ali, eu ajudo, olha, é o seguinte, não, você quer ajudar, mas tu me xingou aí da última vez, então como que eu vou confiar que você não vai pegar aqui, o cofre de novo, sabe, eu disse que como vou saber que não vai pegar o cofre, porque galera, não tem como saber que ele vai fazer isso daqui mesmo, que ele não vai ser desumilde aqui do nada, muito mais, cara, não dá pra saber não, tá, ele disse ali, eu não vou, eu prometo, tá, eu confio em você, doido, então vou desbanir você, olha, ele tá desbanido, e simplesmente vamos fazer aqui uma fila, pra fazer aqui esse teste, galera, não, com esse portão aqui do Roblox, até perguntei aqui, vai vir WX, é que parece que ele já tá vindo, galera, literalmente ele tá vindo aqui correndo, pra participar disso aqui, sabe, tanto que ele pegou aqui o overboard pra chegar aqui mais rápido, é, só tem um problema, ele também tá banido daqui, sabe, tenho certeza que ele não tá muito feliz com isso não, que ele foi banido muito mais cara, ele disse ali, eu te perdoo, agora deixa eu ir também, ué, você me perdoa, sendo que eu que te bani, tá, não entendi, mas eu vou desbanir aqui, galera, tá descendo aqui o port portão, e simplesmente, meu Deus, a gente tá segurando aqui muito bem, é a gente que tem mais força que o portão, sabe, quer dizer, acho que não, né, eu tô quase saindo, o único que não se mexeu foi basicamente o WX, que ele tá parado aqui, quer dizer, ele tá começando aqui a sair, mas o Big, ele tá simplesmente intacto, não, sabe o que é mais doido, eu posso pegar aqui, e basicamente me agachar aqui na direita, olha, simplesmente eu passo aqui embaixo, quer dizer, eu pensei que eu passaria aqui embaixo, mas, na verdade, não, galera, acabei de abrir o portão, porque eu quero testar isso aqui, sabe, olha, tá basicamente descendo, então vou passar aqui nessa parte, e vou passar de novo, é, simplesmente não passa, tá ligado, eu tento aqui, mas não vai, galera, isso aqui é muito doido, tá, ele tá rindo ali, e disse ali que top, o outro disse ali, hora de pegar o cofre, ué, como assim, doido, não, sai fora, ele foi banido, ele tentou pegar o cofre de novo, e simplesmente foi banido, e parece que ele saiu do jogo, né, ele disse aqui de novo, galera, seguinte, vou entregar a permissão pra eles, não, se eles querem tanto aí pegar e, tipo, não brincar com o portão, brinca aí, muito mais doido, que eu vou fazer aqui minhas coisas, e parece que eles aqui, doido, eles vão ficar basicamente se fechando aqui no portão, sabe, meu Deus, galera, não, esses deles são doidos, né, ele disse que, e se eu for, tipo, gigante, ou verdade, né, faz um avatar gigante, eu disse que faz um avatar, doido, é, o Big disse ali, eu já tenho, não, tu já tem um avatar gigante, olha Olha, ele tem exatamente esse, mas esse dele é gigante, não, tá, na verdade, é bem pequeno pra falar bem a verdade, não, o Big tá doido, né, mas galera, é verdade, vamos fazer aqui nossos avatares gigantes, olha, acabei de deixar um avatar gigante, ele ficou exatamente assim, tá vendo, não, tá simplesmente muito alto, o jogador aqui também fez o dele, e parece que o Big também, né, agora sim, vamos segurar aqui o portão, com a força aqui, na altura, sabe, não, tá descendo aqui muito mais, cara, e simplesmente, nossa, não passa, pera, será que dá pra passar aqui embaixo, galera, deixa eu ver, olha, dá pra passar, só que não, né, vou abrir o portão de novo, e vem o seguinte, vou fazer ele descer de jeito, aí, tá descendo aqui muito mais, e vamos ver se eu vou passar aqui, doido, olha, eu passei uma vez, a segunda não passa, é porque, basicamente, eles caíram, a situação deles tá muito boa, não, tá, olha, vai de novo aí, doido, que dessa vez, eu tenho certeza que vai dar certo, vou passar exatamente aqui, e deu certo, tá, voltar pra voltar ao normal, não, simplesmente voltar aqui, muito mais, aí, perfeito, né, ele disse ali, eu vou pro cinema, pera, é sério, no meio da atualização, simplesmente, ele vai no cinema, que eu tô começando a achar que nem Scar é na vida real, sabe, e sim, aqui no Brick Heaven, aquele ali do shopping, muito mais cara, galera, até eu quero ver que esse, de fato, ele vai nesse, é que parece que ele tá vindo aqui, que nem doido, numa velocidade simplesmente absurda, ele tá chegando aqui, sabe, esse daqui é doidão, né, Eu pensando aqui que ele ia no cinema da vida real, mas não, né, ele tá vindo aqui no do Roblox, e tá simplesmente muito alto, né, mas galera, é o seguinte, eu tenho que ver aqui a atualização, as coisas aqui que eu não percebi da atualização, sabe, mas começando com o cofre, galera, o cofre, ele é bem secreto, ele fica bem nesse parte, pra você que não sabe, literalmente aqui, que até o Big chegou aqui, ô, doido, votou o avatar aí, o normal, doido, eu disse que votou o avatar, ele disse ali, não, eu quero ser alto pra sempre, é, parece que esse daqui, ele não vai voltar tão cedo assim, não, mas galera, é o seguinte, apertando aqui esse botão, bem nesse parte, olha, tem uma divisória aqui, nessa parte, e também nessa, que é basicamente a porta secreta, Eu vi o seguinte, eu disse que licença, ele disse ali, tá, eu vou pra casa, olha, até mesmo aqui melhor, tá, não, porque eu vou pegar o cofre dele, sim, ele nem sequer perceber, ele não vai saber como é que pega isso daqui, sabe, como é que eu fiz isso, nossa, ele pegou o overboard também, ô, agora que o jogador tem Game Pass, eu até tinha me esquecido que ele tem o poder de fazer isso, mas, de fato, ele consegue pegar o overboard, pra voltar aqui mais fácil, pra casa dele, é inteligente, né, mas galera, ele voltou ali, muito mais cara, e vem o seguinte, o cofre, ele fica exatamente aqui, tá vendo, literalmente, ele abre uma passagem secreta, e deve ser pega aqui, muito mais, mas galera, é o seguinte, eu vou pegar o cofre dele, só pra deixar ele bravo, Seguinte, eu tô saindo aqui, doido, bem nessa parte, eu vou pegar meu carro aqui, ele tá exatamente aqui, e vou lá na casa dele, não, eu tô descendo aqui, bem nessa parte, de jeito, mas galera, o jogador tá bem aqui, ele disse ali, eu quero ir também, olha, então vem cá, tanto faz, ou se ele quer vir, então vem cá aqui, doido, eu quero fazer uma trollagem contra o Big, pra ver se ele vai cair nessa, mas primeiro, eu tenho que entrar aqui dentro, que, bom, acho que pra entrar aqui dentro, é muito mais fácil do que parece, é só chegar aqui, olha só, ele literalmente pular aqui, doido, não, não tem dificuldades, galera, eu tô vindo aqui, muito mais, e vem o seguinte, eu não sei muito bem onde é que ele tá, não, literalmente não sei, então, se você sabe, doido, vai ser importante pra mim, porque, não, ele só desapareceu, tá ligado, ele disse ali, cadê ali, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa aí, que vai chamar a atenção dele, galera, eu vou jogar aqui uma TNT, bem nessa parte, olha, joguei aqui, ele desceu ali embaixo, eu simplesmente ativei, tá vendo, eu disse que vai lá, confere se tem pessoas, não, confere aí, muito mais, porque vai ser importante, tanto que ele desceu aqui, muito mais, cara, ele disse ali, eu sei onde é que tá o cofre, eu pego, olha, se você sabe, então, pega, eu disse que pega, galera, simplesmente, ele mesmo que vai pegar o cofre, ao invés de mim, que eu acho que vai ser até mesmo aqui melhor, né, talvez, ele parou no meio do nada, até, ele pegou a TNT, é, até que faz sentido que essa parada que ele fez, mas galera, ele tá descendo aqui sim, medo de nada, não, sem medo de encontrar ele, muito mais, e simplesmente, ele entrou aqui dentro, tá vendo, é isso aí, perfeito, galera, parece que ele vai pegar aqui o cofre, e simplesmente, ué, ele foi banido, ele disse ali, eu sabia, é, eu tô vendo que ele tava esperando o que esse tempo todo, mas, não, pera, ele tá saindo aqui, bem nessa parte, tava desse aqui embaixo, bem nessa parte, pra evitar problemas, mas galera, parece que ele tá simplesmente, saindo aqui nessa parte, tá vendo, não, pra zoar aqui o WX, muito mais, que ele foi banido, é que de fato, ele voltou, e o que eles tão falando, ele disse ali, por que me baneu, e eu acho que a resposta é meio simples, que literalmente foi pegar o cofre dele, mas galera, enquanto eles tão brigando, eu vou pegar aqui o cofre, só pegar aqui o dinheiro, o que faltou, sabe, aí peguei, já tô saindo, pera, eu tive uma ideia, não, por que não ficar aqui, e esperar isso aqui fechar, doido, olha, eu tô esperando, e, é, acho que a situação, não tá muito boa não, tá, simplesmente, tô preso aqui na parede, tava saindo aqui, correndo, vou ter que me esconder aqui em alguma parte, tá, já sei, aqui, não, aqui na verdade, né, aqui é melhor, dá pra me esconder aqui, perfeitamente, sem que ele me veja, mas galera, parece que ele tá vindo aqui, correndo, pra ver, quem que veio nessa parte do Roblox, meu Deus, cara, na hora que o WX, ele abriu o cofre, mas não pegou, eu peguei, fui lá, eu só peguei o cofre, tá ligado, tipo, fiz literalmente o serviço, que ele esqueceu de fazer, né, mas, ele vai fazer o que, doido, olha, parece que, ele tá meio bravo, quer dizer, meio não, né, na verdade, muito bravo, meu Deus, cara, galera, o WX disse ali, King, vem aqui fora, tá, eu tô indo, doido, ele disse que vem em casa minha, olha, vou teleportar aqui na minha casa, aí, cheguei, e parece que ele também chegou aqui, sabe, mas que que foi, ele disse ali, coloca todos os efeitos, parece que tem segredo, pera, é sério, galera, os efeitos, ele diz exatamente esses, tá, vou colocar aqui, doido, olha, nós temos aqui vários, tipo, realmente vários, que dá pra colocar aqui, tipo, tem zumbi, tem wind, que é vento, ele disse ali tudo, tá, vou colocar todos, vou ativar aqui, basicamente todos, menos os que prejudicam, qualquer visão, sabe, que no caso, o bugs, quer dizer, o alien também, né, eu vou tirar aqui a invasão, porque a invasão é simplesmente horrível, atrapalha muito mesmo, vou colocar fantasma, colocar aqui, basicamente, relâmpagos, esse, e vários outros aqui, sabe, tá, esse solar flare, eu vou ter que tirar, porque é um fogo gigante, que, meu Deus, mas que com certeza, laga o jogo da pessoa, tá, deixei só alguns, doido, que eu quero testar aqui, pra ver a diferença que tem, sabe, ele tem fogo aqui em várias partes, muito mais, e doido, será que tem alguma coisa aqui atrás, tá, aqui atrás, parece que não tem nada, que é bem esquisito, porque exatamente que nós temos essa coisa aqui na parede, que eu ainda não descobri o que é isso aqui não, tá, eu quero descobrir, mas ainda não descobri, é, esse esqueleto tá bem esquisito, será que tem alguma coisa aqui dentro, é, parece que não, apesar de ter uma parede aqui, secreta, é, que é bem esquisito, eu não tô achando que nada fora do normal, não, sabe, doido, mas que esquisito, esse vento aqui, ele só fica aqui nessa parede, tá vendo, que é bem esquisito, mas, ô, WX, é o seguinte, peguei essa lanterna, que eu vou entregar aqui pra você, e, nossa, tem um fantasma ali do nada, mas, galera, entreguei aqui uma lanterna pra ele, e vamos observar aqui, direito, tudo que tem aqui, sabe, olha, começando aqui com essa parte, porque isso aqui, é o mais provável de ter alguma coisa, é, e parece que não tem, né, galera, sério, tem que ter alguma coisa, porque essa casa, literalmente, tem códigos secretos escondidos aqui, olha, especificamente nessa parte tem códigos, eu olhei aqui ao redor, muito mais, olhei aqui atrás, em várias partes, eu não achei nada, o que é bem esquisito, olha, até mesmo aqui tem código secreto, o que é bizarro, mas, eu tento achar aqui os códigos, muito mais, onde mais que tem códigos, e não tem, literalmente não tem, sabe, ele disse ali, pera, vem cá, tá, vou te seguir, doido, ele deve saber aqui de alguma coisa que eu não sei, né, não sei, inclusive, tá saindo ali muita fumaça dali, ele disse que desliga tudo, tá, vou tirar tudo aqui, porque, realmente, tá atrapalhando, eu não tenho como mentir, realmente, tá atrapalhando aqui demais, e simplesmente tirei todos, é, e removido aqui, muito mais, perfeito, agora sim, dá pra ver as coisas aqui melhor, né, mas, galera, eu tô vendo aqui tudo atentamente, principalmente, essas partes aqui da mesa, porque, com certeza, por ser, uma casa da Agents, deve ter algum segredo, embaixo de alguma mesa, tipo, essa daqui, doido, será que tem? É, parece que não, né, tem nada, ele disse que desse, no primeiro, eu tô vendo aqui essa parte, olha, será que tem alguma coisa aqui, galera, tem que ver tudo, não dá pra confiar no jogo, não, tá, que, com certeza, deve ter alguma coisa aqui, escondido, que eu não tô achando, sabe, olha, tipo, essa antena, é, que parece só uma antena normal, e, realmente, tô começando a achar que é, Mas, ouvei o seguinte, eu tô descendo aqui, do jeito que você pediu, mas, e, pra fazer o que, doido? Que eu não entendi não, tá, ele disse ali, que acontece se usar todas as camas, tá, você diz, exatamente essa, ou, aqui, galera, pra você que não sabe, dá pra, de fato, dormir aqui, que é um segredo bem esquisito, pra ser honesto, mas, cara, aqui não dá não, tá, eu tento aqui dormir nessa cama, só que, letra bicho não vai, eu tento aqui, mas não vai, né, ou seja, é só isso daí mesmo que dá pra dormir, sabe, que é bem esquisito, ele disse ali, tem que ter algo a ver com isso, como que ativo os segredos, então, com certeza, tem alguma coisa a ver com isso, mas, galera, tem que procurar aqui, algum botão secreto que tá escondido aqui, olha, ilumina, eu disse que ilumina, não, porque, eu vou ver aqui cada canto, pra ver se eu acho alguma coisa, olha, eu tô de olho aqui, e parece que não tem nada, tá, essa parte aqui tá livre, então, vamos pegar aqui, doido, e simplesmente, ativar esse botão, olha, ativei aqui, e dá pra ver, que tudo aqui tá piscando muito mais, piscando demais, mas, nada que mudou, né, que é bem esquisito, galera, tem alguma coisa aqui faltando, porque, esse código aqui não aparece aqui a tua, não, ele disse ali, e se for, em outra variação dessa casa, pera, outra variação, ele disse que pega o inicial, tá, o inicial, eu tô vindo aqui pra pegar mesmo, não, porque, isso que ele disse, tem que fazer sentido, galera, olha, tem que chegar bem nessa parte, e simplesmente apertar aqui, o da polícia, olha, apertei aqui, muito mais, mas, galera, procurando aqui alguma coisa, eu acho que, dificilmente, eu vou encontrar alguma coisa, não, porque, parece que não tem nada, demais, nem escreve botões secretos, absolutamente nada, pera, dá pra clicar aqui, é que ele dá papel, eu pensei que era alguma coisa secreta, mas, não, né, tem esse botão aqui, também, muito mais, que ative essas coisas, e ele, que doido, ele tá usando banheiro, oxi, eu não entendi essa nota, do nada, ele tá usando o banheiro, mas, galera, tá muito difícil de achar aqui o segredo dessa casa, olha, é papel, muito mais, pera, que que é isso, não tem esse item, exatamente aqui, eu disse que achei, não, sério, eu achei uma coisa, bem aqui nessa parte, e dessa vez, não é zoeira, não, tá, de fato, tem uma coisa, bem aqui, que simplesmente, é esse item, tá, isso aqui, é meio doido, é uma coisa, que eu nunca percebi no Brookhaven, não, é que tem esse item secreto, galera, acabamos de deixar aqui, o primeiro segredo de todos, até ele disse ali que, não, é bizarro, eu não sabia que tinha esse item aqui, não, tipo, uma coisa aqui, eu nunca tinha parado pra ver no Brookhaven, não, bem doido, mas, galera, será que tem mais, olha, aqui nessa parte, não tem, mas, galera, pera aí, eu tô vindo aqui nessa parte, só pra ver aqui o cofre, se ele mudou alguma coisa, é, basicamente, de casa em casa, é a mesma coisa, mas, galera, o que que é essas coisas aqui em cima, até a esquerda, garagem, tem que fazer sentido, tem que fazer um pouco de sentido, né, galera, mas, ele disse ali, pera, o que que você pensou, doido, eu não entendi o que ele tá fazendo, mas, ele tá vindo aqui bem nessa parte, tá, até eu quero ver aqui a ideia que ele teve, que eu não entendi não, tá, ele chegou exatamente aqui, e pegou simplesmente um carro do nada, tá, é, o que que tem, pera, tu não vai fazer o que eu tô pensando, é, eu acho que ele vai, meu Deus, galera, simplesmente, ele tá testando aqui, a durabilidade do carro, isso é verdade, vamos testar isso aqui, e, nossa, ele saiu daqui voando, mas, galera, vou pegar dessa vez aqui um caminhão, e eu disse que peguei um caminhão também, galera, peguei exatamente esse, e vou deixar bem aqui, eu quero ver ele fechar em mim, doido, literalmente não dá, né, tanto que ele tá nessa parte, pegando aqui, um ônibus, tá, isso aqui também serve, né, tipo, acho que é a mesma altura, né, ou algo parecido, ele chegou aqui, tá vendo, ele tá fechando, mas, galera, será que isso aqui vai dar certo, é, parece que deu, é, simplesmente, doido, pera, é só o seu que tá trabalhando, não, porque parece que o meu, galera, simplesmente atravessou, tá, vou ter que pegar aqui o mesmo que ele, que ele pegou aqui o ônibus, então, também vou pegar aqui o ônibus, e vou deixar aqui, sabe, quer dizer, se desce pra deixar, né, galera, eu deixei o meu simplesmente muito alto, dá pra ver que tá muito alto, e simplesmente ele não fecha, quer dizer, fechou, né, simplesmente fechou, agora é só isso aqui que tá sustentando aqui tudo, tá, literalmente impedindo aqui a garagem de fechar, sabe, tá, isso aqui é muito doido, é um jeito aí de você incomodar os jogadores, para que a garagem deles não feche, e simplesmente eles fiquem bravos, ele tá rindo aqui, e diz, já pensou alguém fazer isso com você, sem ser só amigo, então, né, de fato, é bem esquisito, galera, não pensa só uma pessoa aleatória, tá jogando Brick Heaven, e do nada isso não acontece, mas, o fim seguinte, eu vou fazer isso, eu disse que vem, doido, eu vou fazer exatamente isso, porque ele teve uma ideia realmente muito boa, tá, abriu essa garagem, que até ele veio aqui dentro, é isso aí, vamos incomodar os jogadores, é, só pra deixar eles bravos, olha, parece que tem um jogador aqui, muito mais, pera, fechar exatamente essa parte, aí, perfeito, não, quero ver ele sair daqui, doido, até o WX tá saindo aqui, véi, deixa ele aí, doido, não, cada um com seus problemas, até ele tá rindo aqui, sabe, pera, ele disse o que, doido, ele disse, ele tira, não, não vou não, tá, vou sair daqui, véi, literalmente vou sair daqui, né, só pra deixar ele bravo, até o WX tá vindo aqui também, galera, ele aqui tá simplesmente preso, com esse ônibus do Roblox, que não deixa ele fechar aqui a garagem, pera, será que ele vai conseguir, doido, mas ele pegou exatamente aqui, e, é, fechou, né, de fato, ele conseguiu, e vem, se quiser me adicionar aqui no Roblox, só clicar no botão seja membro, que tem, vou te adicionar aqui no Roblox,